Pessoal, bom dia, tudo bem, gente? Quero estar mostrando aqui esse cataceto que floresceu, mas eu cheguei e ele já está passando a floração. Ele é amarelo. Todo amarelinho esse. Ele passou rapidinho. Eu já tentei gravar dois erros, deu certo. Aí, olha. Esse aqui é o cataceto osculato. Olha. Ele está no pet com reservatório. Não morreu. Esse aqui é ele também. Já está passando a floração, só porque eu tirei e botei aqui. Tirei do lugar para fazer o vídeo. Esse aqui é o osculato também, verde. Entendeu, gente? Ele tem a parte verde e essa parte amarelinha por dentro. Já está começando os catacetos. Passa a floração muito rápido. Olha. Está começando a passar a floração. Agora é bem cedinho. sete horas. Eu levantei e estou tentando gravar aqui para ver se está certo. Então, olha. Esses dois catacetos aqui estão no pet. Deu certo. Tem esse outro aqui, gente. Esse aqui também está começando a querer passar. Deixa eu ver se eu acho alguma floração que não passou. Essa daqui, olha. A cor dele é esse aqui, olha. Parece um chapéuzinho, né, gente? Olha, um capacete, sei lá. Tem duas floração aqui que está o normal dele, olha. Essas duas. Passa muito rápido. Muito rápido mesmo. Essas aqui já estão começando a passar. Eu já fiz o vídeo e saiu muito barulho. Aí não deu certo, olha. Então, esse aqui também está no pet. Esse aqui é o valdisoniano. For o cataceto que veio do Mato Grosso. Então, ele é só espécie. Então, esses três aqui estão no pet. Deu certo. Por enquanto, né? Porque eu tinha uns no pet já há muito tempo e depois morreu. Esse aqui, olha, morreu. Esse aqui é um macrocarpo. Foi um que comprei, veio do Orquidário Bresca. Ele ficou muito tempo aqui. Foi 2019. Muito tempo. Mas não floresceu, não desenvolveu muito. Não chegou a florescer, gente. Foi morrendo os bulbos até. Mas estava bem primeiro. Mas não chegou a florescer. Agora, eu tenho esse aqui no tronquinho também que morreu. Foi desses aqui do Mato Grosso. Morreu. Tem esse outro aqui no tronquinho também, gente. Que morreu. Eles não estão em dormência. Eles estão mortos. Olha. Mortos mesmo. Mas o bulbos está todo sequinho. Todo... Olha. Então, eu plantei alguns no tronquinho e alguns no pet. Para mim ver qual era o cultivo melhor, né? No caso, como eles são acostumados... A temperatura lá é muito quente também, né? É mais alta do que aqui ainda. Então, eu botei assim. Esses três, por enquanto, deu certo. Mas, já teve dois que morreu. Tem esse aqui, que está no tronquinho. Ele está bonitinho, esse, né? Eu botei ele no lugar ali que quando chove, a chuvinha desce. As raízes dele estão secos. Eu não sei, gente. Quando a gente sai assim, as orquídeas nunca ficam cuidadosamente, né? A gente molha direitinho, né? Pode ter ficado algumas sem molhar. Então, esse daqui é o... Está marcado denticulato. Cataceto denticulato. Eu tinha um que eu comprei no Orquidário Bresco. É muito caro, morreu. Estava no pet também. Tenho esse aqui, que é aquele cataceto negro. Olha. Comprei também três. Morreu também no pet. Agora, eu não sei qual é o cultivo que eu também não vou comprar mais, né? Não vou comprar mais cataceto, porque no pet era onde dava certo. Agora já está morrendo. E nos tronquinhos, né? Alguns dão certo, outros também não dão. E eu tenho um no cachepô ali também não está bonito. Ele disse que ele gostava de mais umidade. Eu botei no cataceto, porque ele desce para baixo. Ele vira todo e fica virado de cabeça para baixo. É o formato dele mesmo. Então, está ali. Eu não sei se vai dar certo ou não. Então, também não vou comprar mais. Não vou comprar mais cataceto. Porque ultimamente deu para morrer e eu não sei o que é. Tanto no pet como no tronquinho, gente. Então, é isso, né? Os cataceto estão assim. Tem alguns no pet. Tem mais alguns ali que estão entrando dormindo. Alguns floriam. Alguns não floriam ainda. Então, é assim. Agora eles vão dormir, né? E esperar que eles acordem bem, né? Esperar que eles acordem bem. Então, esse aqui eu achei bem engraçadinho isso, olha. Mostrando aqui essa sofronita, gente, olha. Quando eu comprei essa orquídea, eu pensei que era uma orquídea de flor grande. Comprei. Quando chegou, olha o que é. Eu não gosto de micro-orquídea, gente. Mas eu tenho ela. Então, eu cuido dela. Ela está sempre florindo. Tem muito tempo que eu comprei ela. Eu comprei ela no orquidário que chama Chacra da Suíça. Não marquei o ano. Um orquidário do Paraná. Então, é isso, pessoal. No tronquinho eu tenho esse. Tenho mais algum que está bonitinho também no tronquinho. Outros morreram. E agora, não sei o que é que eu vou plantar mais. Não quer dizer, eu não vou comprar mais, né? Mas se aparecer um, nem que eu vou plantar. Porque na pet não está dando certo o que dá. Eu sempre vejo o cultivo das pessoas. A maioria tudo no pet dá certo. A maioria das pessoas que eu vejo mostrando que ela está certo. É tudo plantada no pet. Agora, os espécie. Eu sei que os espécie não gostam muito do pet. Mas aqui, esses três aqui, a espécie, gostou do pet. Esse aqui também é a espécie. Morreu no tronquinho. Esse aqui é a espécie. Também morreu no tronquinho. E aí, eu não sei, né? Se eu arrumar mais algum, como é que eu vou plantar. Porque não está dando certo. Nem no pet. Bem certo, né? Nem no pet, nem no tronquinho. Então, é isso. Eu não vou comprar mais. Cuidar desses que eu tenho. E espero que esse denticulado aí siga bem. Porque o cutinho morreu. Então, pessoal. O vídeo de hoje era rapidinho. Para eu mostrar que esse cataceto a vocês está florido. Eles são a primeira floração deles aqui. Olha. Que lindo. Esse nem verde e esse nem amarelo. A floração passa rapidinho. E esse aqui também, que é a primeira floração aqui também. Olha. Então, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Que vocês deixem aquele like. Aquele comentário. Tá certo? Se alguém tiver alguma ideia de como planta catar certo e também dá certo. Se quiser deixar aí nos comentários, pode deixar. Tá bom? Eu agradeço. Então, um bom dia para todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.